Olá, para você que assiste ao Malu Visita, hoje estou aqui no Estúdio M, nosso parceiro, e a gente veio visitar a barbearia do estúdio, que é comandada aqui pelo Vitor Hugo, o profissional responsável pela barboterapia, que é o tema de hoje. Primeira coisa, o que a barboterapia tem que a barba não tem? Vamos explicar. Então, vamos lá. A barba comum, sem ser a barboterapia, como a gente está citando, ela é o seguinte, a gente vai a linha, é só navalha, maquininha, tesoura no máximo. A barboterapia, como já se diz o nome, é uma terapia tanto para a pele quanto para o pelo. A gente inicia com a asepsia do pelo, a gente parte para a hidratação do pelo, depois a gente entra com a asepsia e hidratação da pele, depois finalizamos com a toalha quente e o navalhado. Para finalizar, eu aplico o laser e com o laser os óleos de hidratação e o tônico de fortalecimento. O laser ativa a citeira natural do fio e faz com que o fio absorva com mais potência esses dois produtos essenciais para a barba. E na pele ele tem função de limpeza contra fungos e bactérias. Eu não tenho tempo, eu acho isso uma frescura, eu gosto de fazer a barba depois do banho, isso é coisa do passado, né? Por quê? Porque a gente está mostrando aqui nessas imagens, você pode ver aí, que não é só estética, tem toda uma questão também da saúde da barba, não é? Com certeza, saúde também é o momento, você relaxa, é o seu momento, é aquele meia hora, aqueles 40 minutos do seu dia que você vai tirar para descansar, para relaxar. E tudo isso num espaço aqui que você também está conferindo, um espaço climatizado, tem até videogame, né? Porque, vamos falar uma coisa, homem cresce, mas continua moleque, né? É isso que a gente tem, tanto para o homem que continua moleque, para as crianças também é um espaço bem agradável, climatizado, servimos um café e um cappuccino que todo mundo conhece, que é de qualidade, e estamos aí para atender a demanda. Então você aí que já faz barba, tem vontade de fazer, ter uma barba aí, pode vir para cá, já aproveita também e faz o corte de cabelo do local, que é show! Os cortes nós temos desde os mais tradicionais até os mais modernos, temos o social, temos o corte de degradê, bastante coisa na moda, pode trazer novidades também que a gente encara os desafios. Venha conhecer o Estúdio M, que fica na Rua Generosa, Basto. Número 3497, na Redentora, pertinho da Andalã. E quem fez a barboterapia hoje aqui no Estúdio M, que vai conversar com a gente, é o Cacá Cucunha, nosso amigo, parceiro, cliente. Fazer barba e fazer barboterapia, para entender de vez, é diferente? É diferente, eu já fiz barba, só que depois que eu conheci a barboterapia aqui no Estúdio M, com o Vitor Hugo, é assim, é o nome de estudo, né? É uma terapia, você vem aqui, você relaxa e ainda cuida da pele, você pode, agora que está passando a Copa do Mundo, a gente até assiste um joguinho aí, se eu venho no horário de jogo, sabe? Então é um momento bem gostoso e a gente sai daqui novo, né? Com a barba feita. Então, isso que eu ia perguntar, você já deve ter feito barba várias vezes na sua vida e depois que você passou para a prática da barboterapia, a gente sente alguma diferença, assim, na pele, na hora de ver o desenho da barba? Como é que é? Eu até comentei com o Vitor Hugo, eu falei, olha, eu sempre tive um pouquinho de, a pele seca, um pouquinho de caspa, né, na barba, às vezes eu via minha camisa preta assim, um pouquinho, falava, nossa, depois que eu comecei a fazer barboterapia, eu não tive mais, pelos cremes que passam, pelo laser, enfim, pelo tratamento mesmo da barboterapia, isso daí sanou, tá? E é gostoso, a gente sente pelo pelo da barba também uma diferença. Tchau, tchau.